Bom dia pessoal, olha só onde nós estamos hoje, fazer um giro aqui ó nós estamos aqui bem no centro da cidade de Bananeiras e hoje nós vamos mostrar pra vocês uma pedra que diz a lenda que é a morada de uma baleia que era a morada de uma baleia, então pra isso me acompanhem até o vídeo eu disse pra vocês né, estamos aqui no centro da cidade de Bananeiras, ali é a rodoviária aqui é um prédio comercial, da frente pra outra rua aqui é a primeira igreja batista, e aqui pessoal está ela diz a lenda que nos tempos passados, antes de Bananeiras ser fundada essa pedra era morada de uma baleia portanto essa pedra aqui ó, ela está localizada no centro de Bananeiras isto aqui, onde essa pedra está localizada vale, ninguém sabe quanto vale um metro quadrado porque aqui é centro de Bananeiras e Bananeiras é uma cidade turística né, como vocês sabem só tem gente chique né então metro de terreno aqui é caríssimo mas a pedra permanece lá, porque muitas pessoas não se arriscam a ir de encontro à lenda se tirarem essa pedra daí, Bananeira é inundada por água certo, essa pedra aí, ela tapa um, vamos dizer assim, um olho de água se essa pedra for removida, a água que vai jorrar daí debaixo dela vai simplesmente acabar, arrasar com a cidade de Bananeiras e como os antigos dizem né, aí foi a morada de uma baleia por isto aí é parte do mar, aonde está o poço artesiano dessa casa aqui ó, jorra a água de uma forma inexplicável tá pessoal de tanta água que sai por segundo né, de metros cúbicos que sai de água por segundo portanto aqui ó, essa pedra não pode ser removida deste local onde ela está se ela for removida aqui deste local a água que sairá do buraco que ela está tampando inundará toda a cidade de Bananeiras tá bom pessoal? então espero que vocês tenham gostado forte abraço a todos